Fala galera, tudo bem? Tô aqui no metrô, tô exatamente em Nice, na França agora e tava de férias, enfim, mas eu... e agora eu tô voltando pro hotel, né? Enquanto eu estou voltando, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho esses dias foram dias de muita reflexão, porque, enfim, há mais ou menos 3 anos eu tomei a decisão de começar a empreender e principalmente começar a empreender na internet e por conta disso que hoje eu tô aqui. Muitos de vocês já sabem a minha história, alguns não por isso que agora eu vou com o meu celular aqui em Nice, na França, enquanto eu estiver indo pro hotel eu vou contar um pouquinho da minha história, de como que foi esse meu início ao começar a empreender principalmente na internet, tá? Mas antes, tem o restaurante ali em cima, que é bem legal eu vou lá jantar e vou mostrar aqui pra vocês também nesse vlog. Vem comigo! Aí, pessoal, agora já saí do metrô, tô aqui sentado na mesa, jantando e isso me faz lembrar muitas coisas, né? Por exemplo, pra quem sabe da minha história sabe que eu morei nos Estados Unidos em 2016 e lá eu trabalhei, fui trabalhar lá nos Estados Unidos, né? E quando eu cheguei lá, eu tive contato com o Mark o Mark foi a pessoa, o pivô da minha vida pra me incentivar a empreender E aí, depois que eu tive esse contato com o Mark lá nos Estados Unidos, eu voltei pro Brasil e decidi criar a Koala, minha marca de roupas. Eu lembro que na primeira coleção a gente vendeu pros amigos, enfim Depois eu vi a necessidade de começar a escalar, né? Começar a vender pela internet E por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui de início, aqui do restaurante? Porque nesse momento, enquanto eu tô jantando, a loja da Koala, as minhas lojas virtuais, né? Elas estão rodando A operação tá rodando, tá acontecendo vendas Por conta da internet, por conta da automatização que a internet pode te trazer Isso é muito legal, meu computador tá agora lá no hotel Eu vou fazendo esse vídeo enquanto eu janto e vou pro hotel Não vou fazer o vídeo inteiro aqui no restaurante Mas o primeiro ponto é esse Que mesmo que jantando, a operação tá rodando Agora deixa o meu jantar cheio aqui que eu vou mostrar pra vocês Saindo aqui do restaurante, pessoal E eu esqueci de filmar a comida pra vocês, olha só Tava muito bom, tá? Isso vocês precisam saber Deixa eu voltar aqui agora pro hotel E o que eu quero continuar falando é o seguinte Que, enfim, quando eu decidi que eu iria abrir a minha empresa Trabalhar com a internet A primeira coisa que vem na nossa mente é Tá, como? Será que isso funciona pra mim? Será que realmente isso vai dar dinheiro? Será que realmente, ou será que é algo que só as pessoas falam? Mas não, se você for ver os dados O e-commerce brasileiro cresceu muito Eu não sei exatamente os dados agora Mas cresceu sim, muito, muito Principalmente agora na pandemia, né? Assim, os dados, os números foram lá pra cima Então você precisa tá surfando a onda do que tá acontecendo Você, é fato que esse mercado é muito bom, né? Por exemplo, eu hoje Ai, bati a cabeça no galho Eu hoje eu tenho negócio físico também Eu tenho uma loja no shopping Mas na internet a operação é muito mais simples Eu consigo estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo E rodar várias lojas, né? No shopping já é muito mais complicado Eu preciso, enfim, de milhares de alvarás Eu preciso de, enfim, muitas e muitas outras coisas Pra fazer com que essa operação rode E é uma operação muito cara Pra, enfim Numa loja física Eu preciso pagar pra depois buscar o faturamento Na internet não O faturamento e os custos, eles andam muito juntos, né? Então isso é muito bom E eu lembro que o meu principal medo era abrir a loja Mas não conseguir vender Não sabia como utilizar Eu não sabia nem que plataforma utilizar Era muito, assim, muito novo Eu sabia que tinha necessidade Só que eu não sabia como fazer Foi aí que eu comecei a pesquisar Enfim, testar várias coisas E aí eu lembro que pesquisando Eu encontrei a plataforma da Nuvem Shop Pra abrir a loja da Quala Isso lá em 2017 E aí eu abri E no primeiro dia eu não fiz nenhuma venda Aí eu fiquei Pô, será que isso daí funciona mesmo? Não sei o quê Só que aí eu fui entendendo como funciona A internet é igual uma loja física Igual essas daqui que tem aqui em Nice, na França Se poucas pessoas passarem pela frente da tua loja Você não vende Então eu precisava mandar tráfego Eu precisava aprender como isso funcionava Foi aí que desenvolvendo estratégias e tudo mais Aprendendo como que funciona Eu fiz uma pré-venda na Quala E aí eu lembro que aquele dia Várias pessoas entraram no site da Quala E nós fizemos várias vendas Foi, assim, muito legal E eu comecei a entender como o e-commerce funcionava Então, assim, só pra deixar claro Você aí que tem um e-commerce Ou você que quer ter Ou você que vende alguma coisa no físico Você precisa estar na internet É obrigatório, principalmente agora em 2022 Onde nós estamos, não é mesmo? Ah, e eu já quero lembrar que a gente tem uma parceria aqui no canal Com a Nuvem Shop A mesma plataforma que lá no início Eu abri o site da Quala E vai ter um link aqui na descrição desse vídeo Utilize esse link Porque com ele você ganha 25% de desconto Pra fazer o teu site Que lá no Nuvem Shop também E aí com o tempo Você vai entendendo também Como a internet funciona Você tem que ter o teu site Porque daí vai ser o local Onde todas as pessoas vão encontrar você E a tua marca É lá que vai ser, por exemplo, a tua loja A tua loja no shopping Igual eu tenho uma loja no shopping Quando você abre também a tua loja na internet É o teu endereço virtual Agora cheguei aqui no hotel Depois dessa Opa, tá ligado já Depois dessa nossa caminhada Vocês podem ver que Independente do lugar, do mundo Independente de tudo Isso é um fato, né? Ter a internet como um canal de venda Fazer com que isso se torne algo lucrativo E não só ficar utilizando a internet Pra ficar assistindo Netflix É mais que obrigatório pra você Que, por exemplo, é jovem Sabe como a internet funciona E que, melhor ainda, tem um negócio, né? Você já tem um negócio Já tem uma ideia Agora é só transformar pra internet Inclusive, olha só Meu computador tá aqui em cima Eu preciso agora trabalhar, né? Só porque eu tô, sei lá, na França E eu tenho minhas lojas virtuais Não necessariamente eu não faço nada Não, pelo contrário Eu utilizo o poder da internet Do meu computador aqui Pra ter o meu escritório Só que virtual Daqui da França Se eu quiser ir pra Austrália Os meus negócios ainda Podem continuar rodando Se eu quiser Entendeu? E isso que é o legal Você ganha liberdade, né? Liberdade de gráfico E por aí vai Novamente, pessoal O link da Novenshop Tá aqui embaixo Vai lá Acessa Faça a tua loja Entenda como funciona Crie uma loja Daqui a pouco dá certo Você cria a segunda A terceira E por aí vai Beleza? Pessoal Um abraço Do Ian Cassa Aqui de Nice Na França Hoje é meu último dia aqui E vamos voltar agora Pro Brasil Não é mesmo? Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau